Música Nesse cabelo masculino, esse cliente tem muita barba e ele até disse que depois pode tirar a barba, que vai tirar a barba mas a princípio eu vou fazer um trabalho estando com a barba nesse caso que eu vou cortar bastante cabelo, ele tem a sobrancelha grossa, barba, tudo isso pra eu poder cortar o cabelo e começar a ver o efeito bonito e o cliente começar a se olhar bem, a primeira coisa que eu vou fazer é a barba porque psicologicamente, se eu corto o cabelo e fica lindo e o cara se olha e vê que a barba está feia ele pode achar que ele está feio e não perceber direito o que é então primeiro eu sempre arrumo a barba, que não é minha função mas eu já arrumo, deixo ela alinhada pra ele, só vou limpar a barba pra ele e aí depois o cabelo com certeza vai dar um efeito melhor evidentemente, tira um excesso se houver necessidade e aí Tchau, tchau. Tchau.